Presidente, eu queria primeiro parabenizá-lo por ter a atitude de trazer esse tema mesmo no recesso branco que estamos na Assembleia Legislativa e já terminando a nossa legislatura mas pautá-la em fim de legislatura aqui na Comissão de Direitos Humanos e as águas evidentemente fazem parte desse contexto de debate sobre os direitos humanos os direitos das pessoas e iniciar sugestões para o governo que agora entra no sentido de enfrentar essa crise hídrica que é também evidentemente problema de escassez de chuva nós vivemos no Brasil a pior seca dos últimos anos e isso comprovado então isso leva evidentemente a agravar a situação mas é óbvio que determinações anteriores deveriam ter sido dadas porque esse processo vem de um agravamento de mais tempo então tanto o governo federal quanto governos estaduais já teriam que tomar medidas mais drásticas em relação à questão hídrica e à questão ambiental então isso chama a atenção do nosso país para medidas que têm que ser tomadas também no Estado eu queria deixar algumas sugestões nesse sentido a primeira delas, presidente, nós vamos debater uma reforma uma mini reforma administrativa que o governador Fernando Pimentel enviou para a Assembleia Legislativa aliás o fez sem lei delegada o que permite à Assembleia deliberar sobre a importância também do que precisa ser reformado no Estado isso mostra a importância do Parlamento e do debate na sociedade eu tenho por mim que uma questão crucial que precisa ser enfrentada é a das águas aliás, isso que é consenso entre nós eu vou sugerir a criação de uma secretaria extraordinária das águas sem despesa uma secretaria extraordinária onde o próprio secretário de planejamento poderia, excepcionalmente, ser o secretário extraordinário das águas eu queria justificar por quê e portanto não teria despesa com o corpo técnico que viesse da Copasa da Secretaria do Norte Minas da CEAPA da Secretaria de Agricultura Familiar que será criada se nós tivéssemos um corpo técnico para examinar o problema da água a questão da água é mais abrangente do que apenas a Copasa a Copasa tem que resolver os reservatórios que aliás, há muito não se pensa em fazer novo, por exemplo, na região metropolitana a Copasa devia, e o governo, nesses 12 anos deveria ter pensado em construção de outros reservatórios não devia ter deixado, no meu entender, para a iniciativa privada resolver se faria ou não outros reservatórios o governo tem que ter a sua ação propositiva governamental para isso que serve o Estado e não esperar que a iniciativa privada resolva o problema por isso que o neoliberalismo não deu certo no mundo e não está dando certo você precisa da ação do Estado aqui nós não tivemos mas isso é apenas um dos fatores outros são fundamentais, além da Copasa para que a gente possa resolver esse problema por isso eu acho que nós precisamos dessa secretaria eu vou citar alguns casos que precisam de solução no meu entender, é preciso dar um basta mineroduto como é que pode ser implantado mineroduto em Minas? isso não pode continuar para você fazer um mineroduto você precisa de 4 litros de água por quilo de minério que você vai mandar para fora aliás, com um preço baixíssimo que é com a moda, diminuiu muito com uma pouca eficácia do ponto de vista econômico e do ponto de vista ambiental um desastre o mineroduto é um desastre eu fiz aqui várias reuniões incluindo a Comissão de Direitos Humanos para enfrentar, por exemplo um absurdo de uma proposta de ter um mineroduto que continua essa proposta no norte de Minas de tirar a água do rio Getinhonha para levar para o porto na Bahia processo esse aprovado tem um decreto do governador Anastasia que permite a construção já desse mineroduto e a desapropriação das terras que ligarão até a Bahia esse mineroduto tem que evidentemente acabar como é que você tira a água do rio Getinhonha que está praticamente morrendo nessa crise de hidro para uma empresa levar minério que é a sã mineradora nós tivemos vários debates em relação a isso alertando e parece que esse debate a nada valia a insistência de que precisa ter o desenvolvimento como que a opção fosse apenas fazê-lo via água só esse mineroduto daria para abastecer uma vez e meia em Montes Claros para se ter uma ideia do que é o estrago de um mineroduto o jornal O Tempo fez uma matéria riquíssima sobre o problema do mineroduto que corta ali a serra do Zipó e que vai entrando ali para dentro Conceição do Mato Dentro o Minas Rio que é minerador também com um desastre ecológico completo do ponto de vista de água e também de terras etc é evidente que o governo terá que portanto nesta Secretaria Extraordinária das Águas por isso eu acho que se justifica fazer um estudo do que se tem de mineroduto e como barrar esse mineroduto do ponto de vista nacional e estadual nós precisamos de preservar os reservatórios e eles tem que ter medidas não apenas da Copasa Durval citou a APA da Vaza das Flores em contagem depois Durval nós aprovamos a APA Vaza das Flores aqui na Assembleia Legislativa em 2003 eu preguntei o projeto ele foi aprovado em 2006 apenas em 2014 foi feito o conselho da APA de Vaza das Flores eu cansei de alertar quando nós fizemos uma reunião que aquilo ia secar que ia virar uma pampulha fizemos várias reuniões nada foi feito na APA da Vaza das Flores está secando é claro que a falta da chuva é um fator é óbvio mas é óbvio também que se nós tivéssemos agido com a APA da Vaza das Flores nós não tínhamos o caos que está estabelecido lá e a água vai ficar cada vez mais cara porque mais difícil será o tratamento da água no grau que eles encontram na Vaza das Flores o governo precisa então agir nesses reservatórios nós fizemos aqui várias reuniões sobre pampulha e o problema que advém aí também na região metropolitana a Serra da Moeda já foi lembrado Gandarela o problema da recuperação do Rio São Francisco o governo terá que tratar isso então junto com o governo federal e governo do estado sobre o São Francisco sobre o Jequitinhonha eu acho Marília eu sei que está voltando aqui para ser a legislativa queria cumprimentá-la também e todos os deputados que se justifica uma secretaria extraordinária das águas em Minas para visualizar esse problema global repito sem custo mas que pense estrategicamente como que nós vamos tratar a questão da água até para que aqui a gente não tenha o aperto embora já tenhamos bastante que está tendo o Espírito Santo em São Paulo que estão com o quadro mais grave ainda o Espírito Santo eu vi ontem que o governador proibiu a irrigação em grande parte do território do Espírito Santo porque esse é um outro problema as residências são mais ou menos 10% da água então economizar 30% é bom mas isso é uma economia que não resolve o problema residência em torno de 10% se eu vou olhar o desperdício até depois queria que os companheiros da Copagem dissessem desperdício deve ser o que uns 20% não sei que nível que está a agropecuária é o grande vamos dizer assim gastador das águas a grande demanda a agropecuária deve ser aí uns 40% mais de 40% então nós temos que ver esse problema da irrigação tratamento dos rios como é que isso se coloca também o que que está indo de irrigação por exemplo que é um fator eu fui no noroeste de Minas com Paraca na Comissão Extraordinária das Águas as nascentes estavam secando os pequenos riachos já tinham secado o noroeste de Minas antes agora do período da chuva não deve ter melhorado muito e estavam secando o pessoal mostrou para a gente tudo secando o grande vilão era a irrigação porque é aberta a irrigação é livre isso também terá que ter um controle o estado portanto terá que ter proposta para essa questão como é que nós fazemos esse trabalho de irrigação é um outro problema porque leva também a encarecimento de produtos de alimentos o problema é realmente grave então Duarte Bechir eu acho que se justifica nós pensarmos a questão da água do ponto de vista estratégico uma secretaria extraordinária das águas levaria a uma recuperação eu estou convencido disso pretendo debater isso aqui na Assembleia Legislativa por fim deputado Duval Angelo agradecendo aí a paciência nós além dessa só nós fizemos várias outras na Assembleia Legislativa chegamos a criar uma secretaria extraordinária das águas que trabalhou durante esse procedimento com a presidência do Almir Paraca que tem várias sugestões a serem feitas e muitas que não foram atendidas então eu cansei de dizer não adianta esconder problema o bom governo não é aquele que esconde os problemas esconder os problemas um dia ele aparece ou aparece no resultado das urnas também aparece para a sociedade um dia aparece então esconder problema não resolve esse foi um problema escondido está aí a herança nós teremos agora que tratar dessa herança que foi deixada então são essas sugestões que eu queria dar eu acho que o governo terá muito que trabalhar e eu já peço o apoio dos companheiros para pensar isso se não for a secretaria mas que a gente tenha e crie no governo algo que administre estrategicamente a questão das águas en выбoura vou aété como é eu eu Obrigado.